Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu tô começando mais um videozinho aqui pro nosso canal e se você é novo ou nova por aqui, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vindo, tá bom? Mais um vídeo, prazer, eu me chamo Carla Estrela, ignora, gente, essa toquinha aqui, ó, do vídeo anterior, não tirei ainda porque eu ainda tô com frio, ainda não mexi com água, só lavei os óleos aqui em cima rapidinho. Gente, eu tô iniciando esse vídeo aqui com vocês, hoje vai ser um vlog do meu dia bem simples, tá bom? Não tem nada muito especial pra fazer, nada muito específico, vou cuidar da casa mesmo, vou cuidar do alas, né? Porque eu tô tuta na escola. Ah, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, uma notícia muito, muito, muito boa que eu recebi ontem, tô muito feliz. É, daqui a pouco eu conto, espera ainda, tá bom? Aguarda a sua curiosidade aí. Mas eu fiquei muito feliz, eu tava sem esperança que, pra mim, já tinha dado negativo, não ia ser aprovado, né? Mas eu recebi a notícia ontem, eu fiquei muito feliz, muito mesmo, sabe? Como se fosse pra mim, não é pra mim, tá? Mas eu fiquei feliz como se fosse pra mim, muito feliz mesmo. Mas é isso, gente, eu vou iniciar aqui esse vídeo agora, preparando um café, ainda é cedinho por aqui. É, só finalizei mesmo o vídeo anterior, tava editando e agora já tô iniciando esse próximo vídeo pra poder vlogar com vocês aí o meu dia, tá? Vou preparar um cafezinho, botar uma guia no fogo, fazer um cafezinho, passar um café e fazer alguma coisa pra mim tomar café também, tá bom? E é isso, gente, espero muito que vocês gostem, tá um frutão grande aqui em São Paulo. Não sei onde você mora aí, mulher, mas onde eu moro aqui tá muito frio. Se tiver frio onde você mora, já comenta aí embaixo. Carla, eu sou... Espírito Santo, tá frio. Ou então eu sou lá do... Amazonas, tá calor. Comenta aí embaixo de onde você é pra eu saber, porque aqui em São Paulo o tempo virou total. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Soltei Ai meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou muito feliz E aí 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 E aí